Hello! Beleza? Depois de uma série de três vídeos ensinando plural, eu me lembrei que eu não te ensinei o plural para as nacionalidades e que tem algumas regras. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo legalzão e como ele é legalzão, já deixa o like boladão pra mim aí, tá bom? Obrigado! Então, vamos falar sobre as nacionalidades terminadas com AN, ESE e SHCH, tá? Essas nacionalidades, elas se diferem na hora de nós falarmos o plural, tá? Nem sempre ela vai receber o S, o que acaba confundindo muitas vezes aí o aluno quando ele está empregando em uma frase, tá bom? Então, papel e caneta aí porque é muito importante e tome nota. Quando, né, nós temos aqui a primeira regra, né, então quando uma nacionalidade termina em AN, né, que é o caso de Brazilian, brasileiro, Egyptian, egípcio, italiano, né, Italian, Chilean, chileno, Cuban, cubano, American, americano, mexicano, mexicano, russian, russo, australian, australiano, né, entre outras, nós simplesmente vamos adicionar o S. Então, brazilians, egípcios, italians, chileans, cubanos, americans, mexicans, russians, australians, ok? Muito simples, ok? No big deal. Terminando com AN. Porém, quando nós terminamos aqui uma nacionalidade com ESE, que é o caso de Japanese, japonês, Chinese, chinês, senegalês, senegalês, maltese, maltês, português, português, vamos permanecer da mesma forma com a nacionalidade. Você não faz absolutamente nada. A forma fica a mesma. Então, one Japanese, two Japanese, ok? One Chinese, two Chinese, and three senegalês, and four maltese, and six português. Não muda. Você não coloca S, não coloca nada. A forma fica exatamente a mesma. E o mesmo acontece quando uma nacionalidade termina em SH e CH, que é a nossa regra número 3, que é o caso de English, inglês, French, francês, Spanish, espanhol, British, britânico, Polish, polonês, Scottish, escocês, Dutch, holandês, Finnish, finlandês. E olha que coisa interessante aqui, ó. Quando você tem a palavra Finnish com dois Ns, é uma nacionalidade finlandesa. Se tivesse um N só, seria o verbo finalizar ou terminar, ok? Então, seguindo a mesma regra da regra número 2, a gente não faz absolutamente nada quando nós transformamos essas nacionalidades em plural. Então, one English, two English. One French, five French. Six Spanish, ten Spanish. One British, twenty British. One Polish, one hundred Polish. Ok? E assim sucessivamente. Você não muda a forma. A forma fica exatamente a mesma coisa. Nós temos aqui algumas outras nacionalidades, apesar de eu ter falado as principais que nós geralmente usamos. Nós temos aqui a nacionalidade tailandesa, que é Thai. So, two Thai people. A paquistanesa, que é Pakistani. So, three Pakistani. Não muda também. E suíce, que é a nacionalidade suíça. So, one suíce, two suíce, three suíce. Não muda, ok? Então, essas aí foram as regras de plurais para as nacionalidades. Se ficou alguma dúvida, como sempre, deixe aqui nos comentários. E se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever, porque aí você será notificado todas as vezes que nós tivermos novas aulas no ar. Ok? É isso aí. Thank you very much. And I see you next time. Bye bye.